E a destinação do lixo em Aracatuba continua cheia de incertezas. A CETESB aprovou a renovação da licença de operação do aterro sanitário municipal até o dia 31 de julho. A licença antiga estava vencida desde o fim do mês passado. A partir de setembro, o município deve apresentar uma alternativa para a destinação do lixo. Entre elas, levar os resíduos para algum aterro em outro município, realizar o licenciamento de uma nova área ou ampliar a área já existente. A destinação do lixo em Aracatuba é motivo de polêmica há mais de quatro anos. A prefeitura pretendia construir um centro de gerenciamento de resíduos numa área rural, mas os produtores que moram no local foram contrários à medida. Logo depois, uma lei municipal proibiu a instalação do empreendimento no local. A CETESB de Aracatuba informou que já existe solicitação de ampliação do aterro sanitário, só que a documentação está incompleta. A prefeitura não se posicionou até o fechamento dessa edição.